Oi gente, eu sou a Cléo e este é o canal Sweetin Life. Estou aqui para fazer uma daquelas receitas maravilhosas. Espero que gostem. E você que chegou agora, curta os nossos vídeos, deixe um comentário, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos das nossas receitas. E não esqueçam de tocar na mãozinha azul para nos apoiar. E vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Hoje venho trazer uma receita deliciosa para aqueles dias especiais. Vou fazer um crepe de chocolate recheado com brigadeiro branco. E é super fácil de fazer. Começo por colocar os ingredientes líquidos numa tigela, sempre em movimentos rápidos. Envolvo tudo muito bem. A seguir coloco os ingredientes misturando os ingredientes secos. E bato bem para não empelotar. massinha pronta. Agora eu tenho aqui a frigideira já aquecida e vou colocar a massa para colocar um pouco da massa no fundo e com movimentos circulares para que cubra todo o fundo da frigideira Deixamos assar um pouco e quando estiver firme, vire a massa do lado seguinte para cozer. Fácil né gente? Essa receita é super econômica. Dá para fazer de 10 a 12 crepes Enquanto estou fazendo os crepes, comente aí abaixo nos comentários qual receita você gostaria que eu fizesse aqui no canal? Diga aí que eu quero saber! Já fiz aqui todos os crepes e você pode rechear com geleias, com Nutella, com doce que você mais gosta e que tiver em casa. Vou agora dar uma pequena sugestão de recheio. Coloco uma lata de leite condensado numa tigela bem larga e adiciono uma colher de margarina. Vou levar ao microondas por no máximo 6 minutos Faça muita atenção a este processo, pois esses 6 minutos serão divididos conforme a potência do seu microondas Colquem testem a massa ao lip da colapia. E agora deixe o frigideiro esfriar todo o seu microondas. E agora eu vou fazer o seu microondas Coloque o seu microondas, com o seu microondas Coloque o seu microondas. Deixe o brigadeiro esfriar totalmente e adiciono 100 ml de natas batidas Deixe o brigadeiro esfriar totalmente e adiciono 100 ml de natas batidas Já deu aquela água na boca, vou barrar o creme branco no crepe de chocolate e vou enrolá-lo como se fosse um charuto Deixe o cadence de colchonco onde atratando grce Legenda Adriana Zanotto Levo ao frigorífico até a hora de servir Legenda Adriana Zanotto Espero que tenham gostado da nossa receitinha de hoje Legenda Adriana Zanotto Você que chegou agora, inscreva-se no canal, acione o sininho e será notificado das nossas próximas receitinhas Comente, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que todo mundo conheça a nossa receitinha Deixe seu like, eu agradeço! Fiquem todos com Deus e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto